Vamos para Caçapava, onde um importante projeto sobre plantas medicinais está obtendo sucesso há 5 anos. Em Caçapava, o grupo ecológico Ecovital vem trabalhando com um projeto de incentivo ao uso de ervas medicinais. Este projeto da Ecovital foi instalado há 5 anos aqui neste terreno. E quem sempre se preocupou em cuidar desse lugar é o fitoterapeuta Orlando. Orlando, qual a importância desse trabalho? Olha, a importância desse trabalho, na verdade, são duas coisas importantes. Primeiro, a gente se fixa na preservação. Então, é a parte ecológica da coisa. E, em segundo lugar, a gente aproveita do que a gente cuida, do que a gente consegue dominar e reproduzir, como ervas medicinais, como meio de medicina alternativa. E quais as plantas mais interessantes que você tem aqui? Olha, temos várias plantas interessantes que a gente pode mostrar algumas. Por exemplo, aqui temos a calêndula, que dá essa flor amarela. É muito usada para pomadas, para calos, verrugas, para uso externo. Então, aqui nós temos o mil folhas, o mil em rama. O nome científico dele é aquiléia milefolio. É remédio para o sistema digestivo em geral, gases, para todo o sistema digestivo. Aqui nós temos a melissa verdadeira, que nós conhecemos três melissas, que a turma chama de ervas cidreiras, né? O capim de estrada, o capim limão. Tem aquela que dá quase tipo um cipó com galhos flexíveis. Mas a melhor, a verdadeira, é essa, a melissa officinalis. A ervas cidreira verdadeira. Aqui tem mais algumas plantas interessantes. O que eu vou mostrar aqui é a alfazema, que é o usado para enxaqueca. Essa espécie já está formada. É mais ou menos esse o tamanho que ela produz. Aqui nós temos também a de florzinha arrocheada. A perpétua, que é remédio para a inflamação de garganta. Interessante também, essa plantinha rasteira, capuchinha, que os antigos chamam de chaga. Usava-se antigamente quase só como planta ornamental. Mas ela é uma planta medicinal, um depurativo formidável. Inclusive, os botões florais, depois que eles se formam em sementes, são usados como tempero, quase que no lugar da alcaparra, que é uma planta super badalada. Aqui nós temos o viveiro, que nós chamamos de berçário. A gente processa o plantio das mudinhas. Logo que elas cresceram, elas estão aptas para ser plantadas direto em canteiros. E parece que aqui vocês não cultivam só plantas medicinais, né? Tem outros tipos também? Sim, a gente é preocupado também com as plantas raras, que são madeiras de lei, que estão em extinção ou em grande perigo de ser extinto já em fase adiantada. Por exemplo, nós temos aí um deles, o jequitibá, temos a canafístula e temos o pau-pereira. E outros mais. Orlando está diariamente cuidando das plantas como se fossem seus filhos. O local, com meio hectare, tem plantado 130 espécies com algumas raras. Denise, atualmente, qual é a preocupação da Ecovital nesse projeto de plantas medicinais? Olha, a preocupação é estruturar esse viveiro, né? Conseguir estruturar o viveiro. Nós não temos gente para poder dar andamento aos nossos projetos, tá? Os projetos não se resumem só às plantas medicinais, né? Ele tem uma parte toda ecológica também, né? Que já é um trabalho que a gente até vem fazendo aqui na reserva. Nós temos uma reserva aqui municipal da Serra do Palmital. É um trabalho que a gente já vem fazendo voluntariamente, né? Onde nós coletamos algumas sementes lá na serra, trazemos para esse viveiro, reproduzimos aqui na nossa estufa e devolvemos ao seu bitate, né? Esse é um trabalho ecológico. E tem um outro trabalho, que é o trabalho das plantas, mesmo específico, né? Existe uma farmácia aqui na Pastoral da Saúde, uma farmácia de manipulação de ervas medicinais, onde o responsável, o orientador, né? A pessoa que começou esse trabalho é o nosso fitoterapeuta, Orlando Gomes, né? E grande parte das plantas que são manipuladas na farmácia saem daqui, do viveiro. Então, a preocupação da Ecovital é dar apoio, é dar uma estrutura para que esse trabalho no viveiro continue. O projeto, que está dependendo de apoio para continuar, sofre até mesmo com o ataque de vândalos, que recentemente colocaram fogo no local. Qual a visão da Secretaria com relação a esse projeto de plantas medicinais caçapava? Nossa visão é, da melhor maneira possível, fazer com que a gente abranja o projeto do Ecovital a nível de meio ambiente, já que nós não temos uma secretaria. É pensamento, acredito, doutor Paulo, breve, assim que sanar todas as situações adversas do município, fazer com que esse projeto seja expandido para as escolas, e que dê uma força a alguma coisa que já tem alguns anos, que a gente possa fazer com que ele funcione de uma vez por todas. Mas acredito que a gente ainda vai ter que resolver algumas coisinhas, até como a própria Serra do Palmital também, para que abranje também um pouco mais, não fique só no projeto das plantas e ervas medicinais. Legenda Adriana Zanotto